Olá pessoal, eu sou o Renato de Castro, estamos aqui na gravação de mais um programa executivo global. Resolvi dar uma parada hoje aqui na minha agenda de negócio aqui nos Estados Unidos para dar as boas-vindas a vocês. Segunda-feira, como prometido, o nosso novo site está no ar. Espero que vocês curtam. Está vindo com a nova sessão que é a TV Administradores e vamos levar para vocês o programa executivo global. Então, nessa feira, estamos participando da maior feira de varejo do mundo. Estamos vendo as novas tendências do varejo e do consumo mundial e vamos levar para vocês. Já ouviram falar em showrooming, já ouviram falar em omnichannel. Vamos levar tudo isso para vocês. Fiquem ligados. Eu acabei de tomar uma super Coca-Cola Zero sabor laranja. A Coca-Cola está cheia de novidades aqui, lançando um monte de sabores novos. Vamos levar tudo isso para vocês no programa executivo global. Acompanhe. Um grande abraço.